A adolescente de 16 anos que estava desaparecida em Maringá foi encontrada morta hoje por volta do meio-dia. Jennifer Tavares teria ido a uma festa no sábado à noite com uma amiga e foi vista pela última vez na companhia de dois rapazes. O repórter Índio Maringá tem mais informações pra gente agora ao vivo. Índio, uma boa noite pra você. A polícia já trabalha com alguma pista, com alguma linha de investigação deste crime? Muito boa noite a você, escola. Boa noite a todos que nos acompanham. Já trabalha assim, viu, escola? Inclusive, a polícia já tem a foto e a imagem de um suspeito. Esse foi o último rapaz visto com a Jennifer Tavares. Inclusive, agora há pouco, saiu um laudo preliminar no Instituto Médico Legal de Maringá. O que teria acontecido com a jovem, a Jennifer Tavares, e a informação que o delegado que está cuidando do caso, doutor Diego de Almeida, nos repassou, é que preliminarmente ela teria sido violentada sexualmente, também teria sido estrangulada e houve uma lesão na cabeça. Ela teve traumatismo crâniano. Ela foi vista, como você disse, a última vez no sábado à noite. A família esperou no domingo, ela não retornou. Então, começou a procura no domingo, na segunda, e agora, por volta do meio-dia, trabalhadores, catadores recicláveis, encontraram o corpo da jovem num terreno baldio. Então, a polícia, inclusive, escola, a polícia já foi na residência desse principal suspeito e ele não se encontra, teria ido, inclusive, para outro estado. O crime aconteceu no interior de um hotel, aqui em Maringá, escola. Tá certo, Andy. Obrigado pelas suas informações. Mais um caso que desafia a polícia e precisa ser muito bem investigado para dar respostas à sociedade. Obrigado, Índio.